Estamos a chegar ao final desta caminhada. Espero que tenha sido um momento de reflexão e compromisso. A parábola do bom samaritano serviu-nos de orientação, tendo presente as orientações que foram preparadas para os grupos semeadores de esperança. Não tivemos tempo de falar de todos os compromissos a assumir, partindo da referência do Levita disfarçadamente apressado e da montada da disponibilidade onde também os animais colaboram. É de esperar que esta reflexão continue, a partir deste elemento da parábola. Hoje, orientámos-nos para o fim. Fixar-nos-emos no estalajadeiro exemplar, que na semana passada verificámos, interpela todos os cristãos que trabalham ou devem trabalhar na estalagem da Igreja. Orientar-nos à ideia da hospitalidade, que sabemos ser uma coordenada transversal a toda a humanidade e, por força maior, a toda a Sagrada Escritura. Aparece em muitos lugares, por motivos diversos e modos de exercer, com muitas variantes. Todos insistem na sacralidade do hóspede, a quem se deve dispensar escuta, alojamento e alimento. O que faz sempre aparece com uma atitude marcada pela gratuidade, se bem que, uma outra vez, se refira ao pagamento sem deixar de ser um acolhimento exemplar. A grande conclusão que teremos de tirar, perante os males e debilidades humanas, consiste na arte de acolher e de cuidar. Duas palavras que nos devem acompanhar sempre. Acolher e cuidar. Não de qualquer maneira, mas com arte. O que é que isto supõe e exige? Não fui capaz de recusar um quarto na estalagem para o ferido trazido pelo velho cliente da Samaria. Ainda pensei desculpar-me com o estado sujo e frágil daquele homem, a sensibilidade dos outros hóspedes ou o receio de poder estar aqui alojado quem o assaltou. Calaram-me, porém, o pagamento adiantado e a promessa de receber depois tudo o que gastar a mais. O samaritano pagará. A experiência diz-me que devo confiar em quem tem sido, até agora, um fiel e generoso cliente. Agora que toda a hospedaria dorme, tenho na insónia o ligeiro remorso de haver posto um preço à minha bondade. É mesmo raro ser bom de graça, mas deve ser doce. Talvez lá chegue, se não desistir. Há muito sei não ser fácil fazer aos outros o que quero que me façam. Tenho procurado, por isso, engenhosas desculpas. E ai, como nós que nos consideramos bons, somos bons a inventar desculpas. Está tudo cheio? Não tem reserva, pois não? E é só por uma noite? O nosso tempo e o estado do tempo e a falta de jeito que tanto jeito nos dá foi por interesse. Mas acho que fiz bem. Acho. Ou então preciso de assim pensar para poder dizer que tenho a consciência em paz. No seio da humanidade, o trabalho é um modo de oferecer o nosso contributo para um verdadeiro desenvolvimento. Como interpreto, esforço-me por cumprir bem os meus deveres profissionais. No meu lugar de trabalho, tenho uma oportunidade para acolher os meus colegas e, com eles, criar um clima que ajude a crescer na amizade e na realização pessoal. Como cuido das minhas relações com os meus colegas? Sou acolhedor e serviçal? Respeito e crio bom ambiente? Sempre no mundo do trabalho, encaro a minha profissão como uma missão e serviço ou apenas como forma de ganhar dinheiro. Procuro fazer mais e melhor do que aquilo que me é exigido ou paute-me por exigências mínimas e reivindicações máximas. Trabalho não só para sobreviver e garantir vida digna aos meus, mas também para contribuir para o mundo como casa comum de que todos podemos usufruir. É isto que deve ser. A igreja, também, como instalagem, é um lugar onde existem muitos instalajadeiros. As qualidades dos serviços dependem da qualificação e dedicação de cada um. Como cuido a preparação e a realização dos serviços que me estão confiados? Deixo-me reger pela simples atração de quem repete rotinas ou procura aperfeiçoar, melhorar. Que tempo dedico à minha preparação? Se devo ser instalajadeiro na minha comunidade, já estarei a colocar ao serviço aquilo que tenho e sou. Permito que sempre sejam os mesmos e que depois me limito a criticar e a julgar. Os serviços serão melhor se eu for capaz de me dar. Se é preciso cuidar, é preciso também rever as relações. O acolhimento passa por aqui. Não existem comunidades feitas. Precisam de ser feitas dia a dia, momento após momento. os artífices não são os outros. O acolhimento faz-se com pessoas acolhedoras. Acolhámos as pessoas e coloquemos no coração das comunidades tudo o quanto inquieta as populações. A paróquia deve ser um oasis que retempera as energias de todos os habitantes e a todos oferece alento e coragem. Fruto desta coresma, vamos ver, todos juntos, o que significa arte de acolher e de cuidar. Do livro dos juízes. Afastaram-se dali a fim de passarem a noite em Guibeá. O Levita entrou e sentou-se na praça da cidade. Ninguém os acolheu em sua casa para passarem a noite. Eis que, ao anoitecer, um velho veio do seu trabalho no campo. O homem era da montanha de Efraim, era viajante em Guibeá. Os habitantes de Israel eram filhos de Benjamim. Erguendo os olhos, viu aquele forasteiro sentado na praça da cidade e disse o velho, Para onde vais? De onde vens? Ele respondeu-lhe, Partindo de Belém de Judá, viajámos em direção ao extremo da montanha de Efraim. Eu sou de lá, foi a Belém de Judá e agora volta para a casa do Senhor. Não há ninguém que me acolha em sua casa. Há palha e há feno para os nossos jumentos e há pão e vinho para mim. Para a tua serva e para o jovem que acompanha o teu servo. Não estamos a precisar de nada. O velho respondeu, A paz esteja contigo. Tudo o que precisares é comigo. Não passes a noite na praça. Vê-lo entrar em sua casa e deu forragem aos jumentos, lavaram os pés, comeram e beberam. Estava a anoitecer e segundo Génesis 28.11 ao pôr do sol interrompe-se a viagem e escolhe-se onde pernoitar. Pode ser até ao ar livre. Quando está de viagem faz-se a experiência da necessidade e da fragilidade. Aqui se enquadra a necessidade do acolhimento, um imperativo em todas as circunstâncias. Era na praça da cidade que ocorriam os atos principais da vida dos seus habitantes. Por isso é que ela ficava sempre situada na porta principal. Essa é a razão de o levita ali ter esperado a hospitalidade de alguém da cidade. Pelos vistos tinham tudo. Mas faltava onde passar a noite. É por isso que o convite surge pronto. Não passas a noite na praça. O acolhimento em casa exigia que se pusessem em marcha os outros momentos e exigências da hospitalidade. A lavagem dos pés, a comida, a bebida e até o cuidado dos animais. Havia a ideia de que acolher o hóspede era acolher o próprio Deus. A hospitalidade é por isso mesmo sagrada. Em Israel era um dos termómetros do índice de civilização e de vivência religiosa. É o tão bem entre nós, mesmo se hoje não lhe damos o mesmo valor e a mesma relevância. De graça ou a pagar, a hospitalidade é um valor a promover. Manifesta generosidade, se é de graça, ou profissionalismo, se é a pagar. Em ambos os casos, torna-nos mais humanos e mais cristãos. A hospitalidade despe-se de preconceitos e não coloca condições. O estelajadeiro teve como primeira tarefa acolher o ferido. É de imaginar que para ele não foi mais um cliente. Seria alguém essencial e a merecer um tratamento particular. As suas condições físicas assim não o exigiam. Hoje batem à porta das igrejas muitas pessoas em condições variadíssimas. Muitas são frequentadoras habituais. Outras circunstanciais. Seria de desejar que as comunidades se tornassem hospital de Deus. No passado foi sempre assim. Quem tinha problemas procurava o pároco. Mas hoje deverá acontecer o mesmo e ninguém poderá substituir o seu trabalho. Muitos dos problemas das pessoas são de ordem moral ou psíquica. Verificámos como um encontro com calma dão sornidade e vontade de viver. Os testemunhos são mais do que muitos. Importa também que seja a comunidade a acolher. Um porto seguro no meio das tempestades da vida. E se há situações a que só o parco pode dar ajuda noutras pode ser um casal que será motivo para desabafar com maior sornidade. Os jovens precisam de ouvir os mais velhos mas a encontrar-se com alguém da sua idade a viver os seus desafios ajudar a abertura e a confiança. O que importa é reconhecer que o acolhimento é um imperativo para as nossas comunidades. Fizemos uma experiência em tempo de confinamento com as equipas de acolhimento. Como ajudaram a integrar-se nas comunidades. Hoje dar consistência e a largar. Já não é a liturgia apenas com cuidados a defender. É a vida como ela é que necessita de corações acolhedores capazes de ouvir e dizer poucas palavras mas oferecer muito amor. Poderá ser algo de ocasional ou por uma só vez. A igreja não é um gabinete de psicologia barata. Não nos preparamos para isso e muitas vezes teremos de encaminhar para pessoas entendidas. Podemos detectar situações. As soluções vão se encontrando. Em tempo de crise ser uma espécie de ambulatório onde muitos poderão porventura pela primeira vez encontrar o amor e uma exigência de uma igreja samaritana. Se são necessárias pessoas com disponibilidade para exercer este ministério a comunidade deve ser toda ela estruturalmente acolhedora. As pessoas devem sentir-se bem. O amor deve ser respirado. Se o samaritano sublinha a importância de acolher o acolhimento foi mais longe e cuidou dele. Cuidar é outra atitude a exigir uma atenção especial. Quando pensamos um pouco sabemos como as pessoas e as nossas palavras e atitudes devem oferecer bem-estar e às vezes não. E como pequenos gestos podem animar a cuidar as pessoas de depressões ou de momentos de desânimo. A mensagem que preparei para esta Curesma tem por título Cuidar do Próximo. É um programa a considerar sempre na Curesma e durante todo o ano. Não posso deixar de referir a função terapêutica da comunidade. Não sou psicólogo mas sobretudo tenho alguma experiência na pastoral. Não posso alongar-me em considerações. Creio que todos nós já sentimos este poder da comunidade em alguns momentos. As Eucaristias são o lugar por onde prioritariamente passa esta experiência. Só que este cuidar da comunidade está nas mãos de todos quantos a ela pertencem. O que poderei e deverei fazer para cuidar dos outros e para que a minha comunidade ofereça esta prestação de qualidade de vida a tantos que dela necessitam? E este acolhimento e cuidado do outro não pode ser exercitado de qualquer maneira. O texto sagrado refere que o samaritano ordenou ao estalajadeiro que o tratasse bem. Podia tratar-se de um simples dever de trabalho que cuida bem mas parece que trouxe um compromisso para que tudo fosse desempenhado e executado com qualidade. Não basta fazer o bem é necessário fazê-lo bem. O acolhimento deve ser exemplar ainda que traga consigo algumas exigências especiais. Hoje mais do que nunca teremos de colocar qualidade em tudo o que fazemos o que exige competência mas sobretudo dedicação de coração. São importantes as orientações emanadas das ciências que devemos aprender. Acolher e cuidar são uma arte só que não é suficiente. A originalidade do cristianismo está em colocarmos a lógica do coração com intuições variadíssimas que nem sempre somos capazes de imaginar. Basta dar-se todo e a cada um em cada momento presente. Saber que quem está comigo necessita de mim inteiro. O próximo merece tudo e eu só tenho o momento presente para testemunhar a minha solicitude. Devo estar todo com quem estou a acolher mas necessito também de ter sempre presente que sou para todos. O acolhimento e o cuidado devem acontecer sem preconceitos nem condições. Trata-se de amar sem mas nem ses. um acolhimento sério e exemplar aos mais necessitados doentes estrangeiros pobres excluídos marginalizados deste-se de preconceitos que possam porventura afastar. A cor a cultura os defeitos os juízos a fragilidade não permitem que marginalizemos ou que encontremos desculpas para não o fazer. Não podemos colocar condições de espécie nenhuma. Não devemos esquecer que o próximo é aquele sem rosto que se aproxima de mim e eu é que terei de ser próximo dele. Quando esta disponibilidade passa para acolher e cuidar de todos eu estou a tornar-me samaritano de um irmão. Estou a tornar-me. Não o consigo de uma vez. Terei de tentar ir fazendo experiências. Ser samaritano exige muito treino. O curso é longo. Estamos sempre a aprender. Dificilmente atingimos o estatuto de mestre impecável. A vida terá de recomeçar sempre com humildade, com humanidade, persistência, resiliência. Como consequência, a Igreja assumirá um rosto de samaritano, acolhendo quem a procura, mas colocando-se numa atitude permanente de sair para as outras periferias. Não estar sempre só com os mesmos. Os doentes necessitam de médico e a Igreja arquidiocesana e paróquias terão de ser um hospital de Deus. Não é fácil ser samaritano. O sacerdote e o levita da parábola não quiseram ou não souberam ser. Conseguiremos na medida em que nos colocarmos na escola da palavra. A palavra de Deus interpela para sair e ir ao encontro das feridas da humanidade. Cria um dinamismo interior e concede a força para o realizar. Diz o que fazer e alimenta a coragem para o realizar. Dei a necessidade de continuamente dinamizar a pastoral bíblica na diocese e nas comunidades. Precisamos de nos encontrar mais e melhor com a palavra de Deus. A Igreja deve organizar-se para isso. As pessoas devem motivar-se e mostrar interesse e disponibilidade. Ao terminar esta casa da palavra e como um verdadeiro propósito a assumir, deixo a sugestão de incrementarmos a léxia divina, de sugerir que comecemos desde já a concretizar este modo de conhecer a palavra de Deus através da leitura orante. Não é local para me referir ou explicar os momentos que a concretizam. A leitura, a meditação, a contemplação. Convido que a exercitemos pessoalmente e em grupo. Não falta uma oportunidade, basta querer. Um pouco de leitura orante da palavra poderia nascer em muitas paróquias. Mais ainda, na Arquilo de Ocese demos vida e voz do sabéis aos grupos sumeadores de esperança. Não podemos não continuar. A pandemia veio criar muitas dificuldades. Acredito que continuaremos e multiplicaremos estes grupos que perante as feridas da humanidade acontecerão como geradores de esperança. Deem-me esta alegria. Para concluir, gostaria de deixar quatro palavras que sintetizam o cuidado a ter com a palavra de Deus. Precisamos de ter muito em consideração os textos sagrados. Precisamos de os estudar nos seus verdadeiros conteúdos, de meditar no sentido de os ruminar, gostar e desviver com compromisso concreto diário. Por isso, leitura, conhecimento, meditação, vida. mas também hoje, quero deixar um convite para continuarmos a ler a Fratelli Tutti. Olhamos para o capítulo 4, que diz Diálogo e Amizade Social. O objetivo de uma cultura da fraternidade que o Papa propõe que veem todos um irmãos só se consegue com uma atitude de diálogo social que provocará uma nova cultura. Não é o habitual. O mundo não está habituado, ou melhor, está habituado a outros paradigmas. É necessário colocar este sonho e construir juntos um novo modo de encarar a relação entre as pessoas e as sociedades. importe ser, ou melhor, ter um grande prazer em conhecer e reconhecer o outro. Parece não ser fácil, mas é possível. Para que aconteça, torna-se urgente recuperar a amabilidade, a verdade, o perdão. E a encíclica termina deixando um apelo. Em nome de Deus, em nome dos pobres, dos miseráveis, dos necessitados, dos marginalizados, em nome dos órfãos, das viúvas, dos refugiados, e dos exilados, das suas casas e dos seus países, de todas as vítimas das guerras, das perseguições e das injustiças, em nome da fraternidade humana que abraça todos os homens, une-os e torna-os iguais, em nome desta fraternidade dilacerada pelas políticas do integralismo e divisão e pelos sistemas de lucro desmesurado e pelas tendências ideológicas e odiosas que manipulam as ações e os destinos dos homens, em nome da liberdade, em nome da justiça, em nome de todas as pessoas de boa vontade, presentes em todos os cantos da Terra, em nome de Deus e de tudo isto, declaramos adotar a cultura do diálogo como caminho, colaboração comum, como conduta, conhecimento mútuo, como método e critério. Mas ao terminar a Corécia, me atarei de rever a minha atitude para com a Palavra de Deus. Estivemos nesta experiência que intitulei Casa da Palavra. A Sé Catedral foi o local para partilhar algumas ideias ou interpelações. As paróquias deverão continuar modos e maneiras para que tudo parta da Palavra. Essas famílias são a casa verdadeira onde a Palavra deve ser lida, estudada, meditada, criando condições para ser vivida e depois partilhada. Vamos fazer com que esta pandemia crie um espaço e um tempo em cada família para que isto aconteça. A vida das pessoas revestir-se-á em termos de tranquilidade, ou melhor, renovar-se-á e a Igreja será verdadeiramente um lugar onde a Palavra aditou. Que Santa Maria de Braga nos conceda esta graça. Desde já, preparemos-nos também para mostrar que a Páscoa deve consistir em dizer ao mundo Cristo vive, nos acompanha, nos dá alegria e alento para continuar. que meus olhos vejam também, Senhor, na divina luz, e os outros e os outros E o vento deixou-se de compaixão, de compaixão. E o vento deixou-se de compaixão, de compaixão.